Uma coisa aprendi, nunca abandona os irmãos Mantendo a humildade, sempre com os pé no chão Não quero ser uma pessoa falsa com os irmãos Cê tem o meu respeito, não quero ser perfeito Aprendi muito nessa vida por causa dos erros Quer criticar meu corre, passei muito veneno Peixe morre pela boca, então não perde tempo Na calada tô progredindo, trabalhando, prosperando Com o suor do meu ralo dia por dia lutando Somos nosso patrocínio, nota em cima de nó Invejoso fica bravo quando vê as motocas Tô cantando o que eu vivo nas entrega milhão Quem sabe daqui um dia eu tô com meu foguetão Ninguém é melhor que ninguém, então preste atenção Na minha vida é sempre Deus que tá na direção Fui ferido na guerra, tava sem condição Quando me viram caído, viveram as pedras a mão Não é que eu desisti, tô no corre a milhão Uma coisa aprendi, nunca abandono os irmãos Tô pelo destino, nem encontrei no caminho perdido Aliviado eu fui absorvido, pela melhora de quem tá por mim Pela melhora da minha coroa, por todos aqueles que torcem por mim Vem muitos abandonar o barco na ilha, eu tava no começo e vou até o fim Pensando o que será de mim O que será do meu futuro? Hoje ele só precisa de mim Só que fala demais, não aguenta por raciocínio Desses imbeciles e fraco que eu faço eu me esquivo Tá difícil no mundo você encontrar um puro Eu vou trilhar meu caminho Eu me morro que nessa caminhada eu me iludo Acredito no amor da sobra da soma é lucro Quando só por aí meu Deus na mente faz barulho Trabalhando em silêncio e adquirindo recurso Fazendo malote que a tropa fala que não é luxo Ah, tô pelo destino Quem encontrei no caminho perdido Aliviado eu fui absorvido Pela melhora de quem tá por mim Pela melhora da minha coroa Por todos aqueles que torcem por mim Vem muitos abandonar o barco na ilha Eu tava no começo e vou até o fim Ah, me liga que eu tô ocupado Correndo atrás do meu sonho Hoje eu trabalho, 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 trabalho Correndo e compor eu vou se prevendo Tudo que eu peço Tudo que eu estou O que eu imagino Eu vou binote Pra se ser grande Alguém gigante Cantor de forte Pra quem desacreditou Olha só Ah, tô pelo destino Quem encontrei no caminho perdido Aliviado eu fui absorvido Pela melhora de quem tá por mim Pela melhora da minha coroa Por todos aqueles que torcem por mim Vem muitos abandonar o barco na ilha Eu tava no começo e vou até o fim Eu 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 vou até o fim